Meu sonho é ver isso aqui, mano. Um pouquinho bem namorando agora. O homem arrumando encontro. Arrumando não, arrumando encontro, né? Mandei o papo na mina. Vamos ver como é que um macho alfa se comporta perante a magnitude e a belíssima beleza de uma dama. Hoje eu fui em 100 encontros diferentes e como eu fiz isso, sejam bem-vindos ao mod Combs Alive, o mod usado pelo TGames na série The Sims Craft. Mas diferente dele, digamos que as coisas saíram um pouco do controle comigo. Nem ferra! Deu anão ingrato! Lidia, tá aqui o teu ouro bruto? Por que fez isso comigo? Eu prefiro não falar mais sobre isso, ok? Pode Combs Alive. Existem mais de 10 mil combinações de NPC. Indo desde a personalidade até a cor do cabelo do NPC. Deixa que eu perdi a minha... Beleza, pô. Explique como é que o jogo funciona no episódio 50. Pode explicar, pode explicar. Mulher, eu fui atrás de outra. O problema é que elas são feias. Meu Deus, é proibido ter gente bonita nessa vila. Só tem gente horrorosa aqui, não é possível. O maluco parece uma caveira. Meu Deus, ela tá triste. Porque é horrorosa. Que roupa é essa? Isso, porque é negra. Ih, ala, jaba. Ih, ih. Ih, ai não, Goldenberg. Essa minha filha. Não, tem coisa que é inacreditável. Romina. Ô, Romina, teu braço parece um pedaço de feno, Romina. O que que é isso? Confirmado. É uma lei. É proibido ser bonito nessa vila. Não é possível. Filho, que situação. Tá bacana. Que isso aí, por quê? Ih, ó, ih, ó. Ih, é bom. Ah, ó. Ó, queria falar nada não, mas as outras mulheres do porquinho não eram dessa cor aí e era a coisa mais bonita. Ó, ó, não estou sugerindo nada. Ó, tô olhando até pra ali, ó. Não estou sugerindo nada. Tô brincando, rapaziada. Pelo amor de Deus. Não vou começar a campanha assada, não. É piada, é piada, rapaziada. E as meninas da vila eram mais feias que dor de dente. Eu tive um plano. Mano, eu vou encontrar a mulher mais linda desse mundo. Nem que pra isso eu tenha que encontrar 100 mulheres diferentes. A minha mamãe. Viu? E foi. Você deixava o porquinho berre na mão da mãe de você? Já fazia nada. Eu deixava, eu deixava, não, saia no muro, mas ele, eu deixava o porquinho berre é um monstro. E aí que tudo... A minha mãe fosse o cabo vender coisa na porta, aí ela aí já ia chegar. Você já me traindo? Aí ia tacar fogo dentro de casa? Não, não quero não. Começou. A partir de agora, nós só iremos... O que é aquilo lá? Baleia? Baleia? Ah, pô. Meu Deus. É muito grande. Que baleia firme. Meu Deus. Ela jogou o bicho pra cima. Ela jogou o bicho pra cima. Ela matou. Ele tá comendo o bicho. Meu Deus, a mãe natureza é simplesmente terrível. Baleia, tempo de contar um segredo. Estou indo atrás de uma mulher incrível, baleia. Me deseja sorte, baleia. Até mais, dona baleia. Até mais. Ok, primeira vila à vista. Será que eu vou encontrar a minha alma gêmea? Já consigo ver. Já consigo. Caramba, já tem gente lá? Já tem gente lá. Caramba. Calma aí, tá de brincadeira. Calma aí. Uma, duas, três, quatro, cinco. Calma aí. É a vila das mulheres? O que é isso? Alô, bom dia, seu branco. Branco? Branco? Branco, vila à vista. Tem alguma coisa errada ali, viu? Caramba, eu sou tão feio assim. Tem alguma coisa errada. Olá, tamado. Humor eufórico, personalidade sonolento. Vamos conversar. Como está sendo o seu dia hoje? Vai muito bem, obrigado. E se você recebesse um flerte? Acho que do nada conhecemos agora. Por que esse cara apareceu na minha vida? É isso, vai embora, vai embora. Ah, pare, você está me deixando com vergonha. Ah, não precisa ficar com vergonha. Cinco corações. Ela gostou. Ela gostou. Ela está se fazendo de difícil. Eu tenho um plano. Eu vou conversar com todas as mulheres enquanto eu tenho tempo. Só que elas não podem estar uma perto da outra, né? Por motivos bem óbvios. Aprender todas então, né? Vou na sujita marinca. Falar. Que tal a gente contar... Por que você está com os braços abertos? Calma aí, estou zumbindo por perto. Eita porra. Ela é menina, ela é marinca. Meu herói. Quer dizer, obrigado, obrigado, Iron Goli. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, é a mulher agora. A marinca foi embora. Ela morreu. Não, ela foi para casa. É. Talvez ela não tenha gostado um pouco. Ok, mais um dia que se passou e eu preciso de um plano. Diferente das outras vilas, aqui pelo menos existem mulheres bonitas. Claro, claro, claro. Marica. Marica com a Vesna. Cara, eu gostei dessa Vesna. Ela está soltando partículas. Ela é muito rápida, mas tu é doido. Ah lá. É isso que precisamos. É espirituosa. Não se preocupe. E ele faz... Porque é muito... Ele é muito... Ele é... Ele é... Como é que fala? Ele é muito... Ele... Quando a pessoa gosta muito de escolha, o bagulho, tá ligado? Quando ele foi arrumar um namorado para a filha dele, era proibido que a pessoa for desempregada. Pois é. Olha lá agora. Atrás de todos os desempregados que existem. Ser feliz, garota. Precisamos pegar uma coisa. Precisamos disso. Flores. Flores para conseguir fazer ela feliz. Ah, meu. O que que é isso? Já muda? Ivan e Vezna se casaram. Não. Não. Vezda, Vezda. Pelo amor de Deus, Vezda. Como é que ela tá do outro lado? Ela é um sapo. O cara não tem sorte não, mano. Não é possível. Que a primeira mulher que eu escolho... Agora, agora. E que eu vou atrás de flores para ela se casa. Não é possível. Você é o Ivan? É o Tomás. Vezda? Não. Casou. Ivan. Não. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Não é possível. Mano, eu tenho pelo menos umas 7 mulheres nessa vida. E justamente é que eu escolho. Ela consegue se casar em 10 segundos. Depois eu tô pegando flor pra ela. Quem é você? Quem é você? Você é o Ivan? Você é o Ivan? Não, você é o Jorge. Eu não sei quem é você. Eu quero saber onde é que tá esse tal de Ivan. Eu vou queimar essa vida se eu não descobrir quem é esse tal de Ivan. Quem é esse Ivan? É você? Nada. Nada. Também não. Cadê ele? Mano, eu não tô encontrando esse cara. Esse cara sumiu. Esse cara simplesmente sumiu. O Ivan não existe. O Ivan nem existe. Cara, onde é que tá o sol? Ele tá no meio-dia. Eu tenho um plano. Eu só preciso esperar. De noite, né? O rapaz já está chegando. E os habitantes da vila vão andando por cada noite. Eu sou o Batman. O cavalheiro do chifre. Quando a noite chegar, todo mundo vai pra casa. Inclusive a mulher e o marido, Ivan. E eu já sei o que eu irei fazer com o Ivan. Aí, ó. Coitado do Ivan. Coitado do Ivan. Só casou. Porque em B.A. Nem teve relação com a Zena. Era Zena? Nena? Zena. Acho que era Zena. Zena. Nem teve relação. Mano, trocou a mensagem e falou, opa, opa. Olha lá, ó. Já tava planejando atos cruciais, maléficos, com o marido da mulher que já namora ela já tem cinco anos. Ah, eu sei perfeitamente o que eu vou fazer com ele. Vou precisar disso aqui. Depois isso aqui. Depois isso aqui. Perfeito. E a noite finalmente chega. Tá na hora de... Coitado. 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 Não invade na cara do povo. Não invade na cara do povo. Calma aí, tem muito zumbi. Calma aí, muito zumbi. Muito zumbi mesmo. Como é que eu vou explicar isso? Quem ia fazer o ataque seria eu, ok? Tomás. Visna. Calma aí. Opa, o Ivan não chegou. Era pra ele estar aqui. Cadê o Ivan? Ivan? Caramba, cadê ele? Ele não tá aqui. O Ivan já morreu, já. Sempre guardaria com carinho as memórias que tenho com você. O quê? O Ivan já morreu. O quê? Viúva. Caralho de jogar essa mulher casou agora, mano. Viúvo? Eu fico triste com uma notícia dessa. Tá explicado. Eu não tava encontrando ele nas casas. E eu nem precisei fazer nada. Como isso pode acontecer? Ele sempre foi tão cheio de vida. Acontece. Ah, que beleza. Quer saber? Muito obrigado aos zumbis que foram e fizeram o trabalho. Que beleza. Acorda, mulher. Tá na hora da alegria. Mar, Janca. Coisas da vida. Vamos dançar. Interagir. Falar. Beijo. Você beija melhor que Ash, risos. Calma aí. Você não é casada? Que mulher. Olha o marido ali do lado, mané. Que dia lindo. Que dia maravilhoso. Olá, Sereco. Bom dia. Olá, seu gole. Olá, seu branco. Que maravilha. É como se os pássaros estivessem cantando. Olha, um pássaro. É um covo, mano. Não é bem o canto que eu queria, mas é um canto muito belo. É um pássaro, é verdade. É verdade, é verdade. Ó, minha querida vez, eu não fique triste. Humor desinteressado. Cara, falar, estou bem. E que tal um abraço? Pelo menos uma coisa fez o meu dia feliz. Nossa, agora eu tô me sentindo mal. Meu Deus, agora eu tô me sentindo extremamente mal. A única coisa feliz do dia dela foi receber um abraço. Ela literalmente perdeu o marido ontem. É, não é? Feliz, cara. Eu sou um monstro. Eu sei. Mas um monstro? Muito feliz. Ah, acontece. O que acontece, minha querida vez? Não se preocupe. Não se preocupe. Humor, entretido. Olha, entretemos. Conseguimos entretê-la. 14 corações. 14 corações. Olha isso. Você é um aventureiro. Como você chegou aqui? Eu só estou apenas passando a noite. Nós não temos uma taverna, para ser honesto. Nós não temos habilidade para construir uma. Não tem problema. E que tal um flertezinho? Não, mano. Ó, meu... 19, olha lá. É verdade, é brincadeira. Eu inacreditava. Que beleza. Estamos muito bem, senhoras e senhores. Estamos muito bem. Precisamos nos estabelecer, senhores. Precisamos nos estabelecer. Consigo uma casa, ter um futuro. Uma garfinha, uma fornalha e tchera. Bom, é disso que eu maca... Eu tenho dó da vez, né? Ela não sabe o que aguarda o futuro dela. Coitadinha. Ah, mano. Se eu soubesse onde ela morava, eu ia na casa dela avisar o monstro que ela ia estar lidando. Ela precisa, não é mesmo? Eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Mas assim, exatamente o que eu vou fazer. Eu ainda tenho alguns itens aqui importantes. E o que eu consigo fazer com eles? Isso aqui. Um anel casamenteiro. E com esse anel, eu consigo entregar pra mulher. Mas que ela aceita? Afinal... Mas tu tem decoração com a mulher, porra. Ela... Ela vai negar, ele vai matar ela nesse episódio. A Verna vai morrer nessa ainda. Viúva? Que é... A Verna ainda vai morrer ne... Que você vai parar de perceber que o assassino escrito... O boneco do Porquim BR aqui... Ele é um serial killer? Você vai parar pra... Preste atenção que ele mata as mulheres que ele tem... Ele mata o marido das mulheres que ele tem interesse. E logo em seguida, quando ele não... Quando ele não quer mais a mulher, ele mata também. Você está... Já se ligado, né? Que ele é um assassino em sério. É, qual o problema? Eu sou um cara que gosta das coisas rápidas. Ok, seja inteligente, seja inteligente. Eu estou com sede. Deixa eu comer uma coisinha. É agora, senhoras e senhores. Lá está ela. Andando pelos lugares. Eu tenho uma barra de ferro e um anel. E por que tem tanto corvo aqui? Está de brincadeira? Será que isso é mal presságio, é? Estou começando a ter medo. Eu acho que isso não significa coisa boa. Oxê. É... O que foi, menino? Pessoas chorando também não parecem coisas boas. É, é... Aqui, aqui. Olá, Vizna. Eu tenho um presente para lhe dar. Interagir, dar presente. Esta barra de ferro. Obrigado, amigo. Em breve, não seremos apenas amigos. Interagir, siga-me. Fê comigo, monamu. Todas as vezes que pedi uma mulher em casamento foi um lugar honesto. E como eu também estou com pressa... Então, esse lugar é o mais próximo que a gente tem. Vai ser aqui. É coisas das vidas. Depois de anos juntos. Na verdade, 14 minutos, para ser mais exato. Eu quero lhe dar isto. Falar. Estou bem. Lhe dar este beijo. Este beijo é melhor do que você. Cara, o Ash é muito foda. Esse Ash beijou metade dessa vila. O Ash é muito foda, mano. Eu tenho mais 23 corações. Isso vale a pena. Caralho, quem é esse... Quem é esse Ash, mano? Porra, o Ash beijo melhor todo mundo, mano. Porra. Caralho. Se eu for beijar minha namorada, ela vai dizer que o Ash beijo é melhor? Eu vou ficar com raiva. Acaba, rapaziada. Ó. Tem vídeo meu do Minecraft. Tá aparecendo aqui do lado aqui, ó. Eu jogando Minecraft pela primeira vez. Vai lá. É do começo nesse vídeo. Recomendo. Tchau pra vocês.